Oi gente o programa Farol da Cidade com Luiz Silvino está de volta e hoje eu queria fazer uns comentários aqui com relação ao que eu tenho notado durante a semana aí tá eu fiz um vídeo sobre plantar árvores nas residências e nos prédios semana passada eu fiz esse vídeo e eu queria hoje falar sobre as as praças da cidade nós nós temos algumas praças que elas poderiam ser melhor trabalhadas eu não sei exatamente a condição da do administrador da cidade da no caso da prefeitura né é e eu não sei exatamente como funciona essa questão da da urbana vamos dizer assim eu eu estou falando aqui como cidadão né algumas praças da cidade elas são abandonadas e a gente tem passado em outras em outras capitais e nota que as praças são bem tratadas eu queria dar uma dica eu não sei se é por aí mas a gente poderia pegar o funcionário público que tivesse morando ali próximo que já fosse funcionário da prefeitura né dessa dessa área eu queria instalar se a água e as mangueiras e essa pessoa você faria tipo um mutirão conservaria a praça e essa pessoa iria passar a trabalhar naquela praça ia ser ia tomar conta da praça e a praça ia cortar para as as plantas e a cuidar da limpeza da conservação da praça certo você poderia colocar algumas academias daquelas de ginástica do idoso né você poderia fazer uma pista de caminhada na na no calçamento da praça você poderia trabalhar iluminar praça para o pessoal caminhar à noite você poderia trabalhar melhor isso e não é caro pra fazer isso né então fica a dica aqui é outra coisa é aí seria pra 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 nova parnamirim tá no bairro de nova parnamirim nós não temos uma área de lazer para caminhadas para corridas para fazer ginástica mas naquelas academias é eu acho que o prefeito da cidade de parnamirim aí já é no caso parnamirim que eu moro é em nova parnamirim por isso que estou falando isso é existe alguns terrenos grandes lá que nós poderíamos fazer uma área de lazer tipo a jaqueira que existem em 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 pernambuco né na em recife é tipo a lagoa de de joão pessoa né umas áreas pra você levar a família pra você caminhar pra você correr pra você pedalar e existem áreas em nova parnamirim que a prefeitura poderia fazer isso então eu queria deixar essa dica porque nós moradores de nova parnamirim e adjacências ali a os bairros perto as ruas ali de nova parnamirim necessitam de uma área desse tipo a parte ali de de neópolis a parte de do conjunto pirangi cidade verde precisa de uma área desse tipo né as áreas que nós temos aqui natal é o parque das dunas que é um pouco distante de nova parnamirim o parque da cidade que também não deixa de ser um pouco distante mas eu acho que a prefeitura poderia pensar numa situação como essa valeu obrigado a dica de hoje é essa se inscreve no no canal compartilha deixa seu like e toca no sininho valeu fui